Chegou a hora de dar adeus a 2023 e as boas-vindas a 2024 no Réveillon do Em Revista, com a participação muito especial de Alexandre Frota, Adriana Ribeiro. Dudu França, Maestro Céu Azul e a Ju Querido. E a participação do chefe Aritesta com uma ceia muito especial e muita música. Moro num país tropical, abençoado por Deus. Muito papo também com uma conversa repleta de risadas e lembranças. É quarta-feira, a partir das 22h45, o Réveillon do Em Revista. Feliz Ano Novo!